Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém! Seja Deus louvado por esse privilégio de estarmos participando de um dos maiores eventos do nosso Estado e também o evento que tem abalado a nossa nação. Eu quero aqui externar os meus agradecimentos ao pastor Joel da Celebrai, que nos estendeu o convite para que aqui possamos estar. Também louvar ao Senhor pela vida do pastor Elias Dias. Deus abençoe e também me acompanha a minha fiel intercessora que está de pé neste exato momento, minha excelentíssima esposa. Glória a Deus! A minha igreja... com o meu pastor presidente, pastor Herodion Chagas, que neste momento está intercedendo por nós. Meu amigo, pastor José Antônio, meu irmão, um homem que a minha família aprendeu a amar e respeitar. Deus abençoe você também. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia? Por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5, verso de número 2. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Verso de número 2. Está escrito assim. E viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Amém? Me empreste a sua atenção, por gentileza. Meus irmãos, nesta madrugada nós acabamos de ler um texto inserido no Novo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento é composto por 27 livros e os mesmos foram escritos no grego. Mas não no grego clássico dos eruditos, mas no grego popular, falado pelos comerciantes, como o grego coineiro. Seus 27 livros estão classificados em quatro grupos. Cada grupo com o assunto em que cada livro representa ou aborda. A saber, o primeiro grupo é classificado como proféticos, que é o livro do Apocalipse. Em Apocalipse, nós encontramos o registro dos últimos acontecimentos, que antecederão o arrebatamento da Igreja do Senhor. O segundo grupo é chamado de epístolas, que no total são 21 epístolas, iniciando em Romanos e terminando em Judas. E em todas essas epístolas, nós encontramos as doutrinas que regem a Igreja do Senhor. Na teologia, nós estudamos uma disciplina cujo nome é epístolas. E na mesma, nós aprendemos a classificar cada epístola com o teor de seu conteúdo. Como, por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. É classificada como epístolas escatológicas, porque o seu teor é assunto concernente ao fim. como também a epístola aos Romanos e também aos Gálatas. É classificada como epístola soteriológica, porque o seu teor é assunto concernente à salvação, e assim sucessivamente. O terceiro grupo é classificado como histórico, que é o comentário histórico de Atos dos Apóstolos. Em Atos, nós encontramos o nascimento da Igreja Primitiva, o seu modo de viver, e a propagação do Evangelho de Cristo sob o efeito do Espírito Santo. O quarto e último grupo é chamado de biográficos, que são os quatro Evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. É chamado assim porque eles contam a vida de Jesus Cristo e também o seu glorioso ministério, quando aqui na Terra o mesmo peregrinou. Mas observe os senhores e senhoras nesta madrugada, que desses quatro Evangelhos aqui citados por mim, três se destacam e ganham o nome de sinóticos. A palavra sinóticos é uma palavra formada por dois vocábulos gregos, a saber, o primeiro sim, que significa junto, caminho, norte. A segunda é óticos, que significa visão. A junção das duas palavras que se dá sinóticos e que significa olhar junto para o mesmo sentido, caminhar junto no mesmo propósito. E esses três Evangelhos, como que é conhecido como Evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, também é assim chamado porque há certo paralelismo entre si. Isto é, aquilo que é falado por Mateus é confirmado por Marcos e aquilo que é confirmado por Marcos é reafirmado por Lucas só para você ter uma melhor compreensão. Mas Renan, nesta madrugada, na sua oportunidade, você leu o Evangelho, segundo escreveu Lucas, mas me tire uma dúvida do meu coração por gentileza. Quem foi Lucas? Bom, Eusébio de Cesareia, ele escreve um livro por nome História Eclesiástica. Na página 35, ele fala o seguinte a respeito de Lucas. Ele diz que Lucas era natural de Antioquia, formado em medicina e conhecedor de toda a anatomia do corpo humano. Ele diz ainda mais, ele diz que Lucas foi o único autor não judeu de pelo menos dois livros na Bíblia, a saber, o Evangelho que ganha o seu nome e também Atos dos Apóstolos. Mas, Paulo, o apóstolo Paulo, ao falar de Lucas, ele escreveu para a igreja que estava em Colosso, no capítulo 4, no verso 14, Paulo disse assim, Lucas, o médico amado, Paulo, o apóstolo, ao falar de Lucas, ele escreveu para Filemón 24, ele diz que além de amado, além de médico, Lucas também foi um grande cooperador de seu ministério, Paulo, o apóstolo, ao falar de Lucas, ele escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, Paulo disse, só Lucas, somente Lucas, está ao meu lado. Eu vou repetir para você guardar, Paulo escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, Paulo dá essa afirmativa, somente Lucas, está ao meu lado. Todo o contexto que embasa essa afirmativa de Paulo, não é perfeito, não é agradável, segundo o que disse Tácito, historiador romano, ele disse, que o dia era 18 de julho do ano 64, depois de Cristo, um grande incêndio vai devastar Roma, acabando com dois terços de Roma, uma das sete maravilhas de Roma conhecido como Teatro Máximo, que diariamente comportava cerca de 2.730 pessoas, para ver os jogos que ali eram oferecidos. A história diz que enquanto Roma queimava, Nero estava no seu jardim, tocando seu instrumento musical por nome Lira. O fogo dura durante seis dias, e no terminar do fogo, Nero desce para ver o que restou da cidade, e ele chega à conclusão que todos estão olhando para ele, estão apontando o dedo para ele, e estar denunciando que aquele incêndio foi proposital, já que no ano 52, ele tentou reconstruir Roma, implantar em Roma as suas diretrizes, porém, ele foi reprovado, agora por causa do fogo, ele teria a possibilidade de reconstruir, enquanto Nero está sendo apontado como coautor daquele incêndio, ele retorna para a sua casa, chegando em casa, a sua esposa já estava com um plano e o plano é, coloca a culpa desse incêndio no ombro dos cristãos, no ombro da igreja, assim Nero fez, Nero foi para as redes sociais da época, e ele começou a propagar, dizendo que aquele incêndio foi culpa da igreja, foram os cristãos que atacaram fogo em Roma, desencandeando uma perseguição, uma das mais severas que a história pôde narrar, a história diz que aquele que era pego pregando a palavra de Deus, uns eram açoitados até a morte, outros crucificados de cabeça para baixo, entre outros em seu corpo era colocado uma espécie de pinche, ateado fogo para servir de iluminação, para as festas promíscuas que Nero dava em seu jardim, é dentro desse contexto que pela segunda vez, Paulo está preso em Roma, para ser retirado dele, o direito de viver e é dentro dessa prisão de Roma que Paulo disse, somente Lucas está comigo, até porque meu amigo pastor Jailson, níveis de amizade nunca se mediu, quando tudo na nossa vida está bom, está perfeito, segura e olha para cá, está perfeito, está agradável, não, níveis de amizade nunca se mediu, pela quantidade de seguidores que nos acompanha pelas redes sociais, até porque muitos ali estão te seguindo pelo momento louvável e plausível que você está vivendo, níveis de amizade não se mede aí, níveis de amizade se mede, é quando ninguém mais quer ouvir você pregar, pregador, níveis de amizade se mede, é quando ninguém mais quer ouvir você cantar, cantor, níveis de amizade se mede, é quando aquela porta se fecha para você, é quando falta água no odre, é quando falta pão no cesto, que você começa a colocar na balança o nível da sua amizade, de repente, ainda na introdução desta mensagem, eu estou pregando para alguém, que na última sexta-feira, assinou um papel chamado demissão, de retorno para a sua casa, tudo que passava na sua cabeça era, Senhor, Pai, e agora, o que é que eu vou fazer? Então você pegou o seu celular, mandou uma mensagem para aquele, para aquela, que um dia disse, pode contar comigo para tudo e para todas as coisas, assim você fez, você observou, que aquelas duas linhas, chamadas linhas da visualização do WhatsApp, ficaram azul, porém ele não te respondeu, então, o Espírito Santo te conduziu a esta vigília, para tirar o ponto de interrogação que está na sua mente, Renan, qual é o ponto de interrogação que está na minha mente? É simples, Deus, por que que o Senhor permitiu fulano me deixar? Deus, por que que o Senhor permitiu fulano me rejeitar? E Deus está abradando aqui por mais uma vez e está dizendo, não, eu não permiti ninguém te abandonar, eu não permiti ninguém te deixar, eu só criei a situação para te mostrar que naquela amizade só você foi amigo, eu queria te mostrar que naquele relacionamento só você foi fiel, você estava sendo iludida minha filha, você estava sendo iludido meu filho, na tua frente era agradável, na tua frente era amigo, na tua frente era perfeito, mas por trás eu ouvi coisas que você não ouviu, eu ouvi coisas que você não viu, eu tenho mistério com você, eu tenho ciúme de você, e por eu ter um mistério contigo, eu criei a situação, por que? por que quem não soma, não pode ficar para te subtrair, eu vou profetizar ainda, na introdução da mensagem, se você tiver mão para levantar, só se você, ele mandou, candai, ai, 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 não é perda, não é perca, é Deus dizendo, sou eu te livrando, por que? era necessário eu tirar a máscara da hipocrisia, e a verdade apareceu, não é teu amigo, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem é... eu estou sentindo Deus aqui, olhe para cá, Renan, quem é Lucas? um verdadeiro amigo, na vida do apóstolo Paulo, além de ser amigo, Lucas é um autor detalhista, até porque, ele escreve para os gregos, e com a intenção de explorar toda a mente filosófica e pensante dos gregos, ele é rico naquilo que ele escreve, ele é detalhista naquilo que ele escreve, ele diz no texto que agora acabamos de ler, que uma multidão estão oprimindo Jesus para continuar a ouvir o que Jesus estava propondo para aquela ocasião, Oscar Kuma, ele escreve um livro sob o título de Kefas, página 118 do livro, ele diz que esta multidão aqui, se achegava a casa de mil e oitocentas pessoas, mil e oitocentas pessoas, oprimindo Jesus com a intenção de continuar a ouvir aquilo que Jesus estava propondo para aquela ocasião, Jesus estar às margens do lago de Genezaré, Jesus estar caminhando e ele observa que existe dois barcos juntos à beira da praia, existia dois barcos juntos à beira da praia, Lucas disse que ele viu o barco e resolveu usar o barco para dar continuidade pastor Jailson, o seu sermão, agora olhe para cá por gentileza, a palavra barco no grego significa ploio, a palavra ploio aparece 66 vezes no novo testamento somente aqui em Lucas 2, a palavra para barco aqui é ploriario, diminutivo daquilo que é pequeno, eu vou repetir de novo, a palavra barco encontrada aqui é ploriario, que significa pequeninos barcos, pequenos barcos, então dá-se a entender que Jesus está usando aquilo que é pequeno para apresentar coisa grande, eu vou repetir de novo, então dá-se a entender que Jesus está a usar aquilo que é pequeno e em cima daquilo que é pequeno apresentar coisa grande, eu vou repetir para um crente pentencostal pegar, Jesus está pegando aquilo que é pequeno e está apresentando coisa grande que é o reino a bíblia diz que Jesus vai colocar o barco novamente em movimento todas as vezes que Jesus precisava dar continuidade ao seu sermão disse Oscar Kuma que ele fazia pelo menos jus a três elementos primeiro Jesus precisava de altura é por isso que ele se assenta do barco Jesus precisava de espaço por isso que ele se afasta um pouco da margem terceiro Jesus precisava do favor da natureza é por isso que ele se assenta descosta para o mar da galiléia mas o que mais me chama a atenção aqui é saber que Jesus tinha opção pastor Jailson de usar outros barcos que já estavam na água porque segundo Deike existia três mil barcos ali mas Lucas disse meu amigo Felipe que a escolha foi de Jesus eu vou repetir de novo Jesus tinha opção mas Lucas disse foi Jesus é quem viu e resolveu usar aquilo que é pequeno Jesus é assim Jesus é assim ele vai sempre na contramão da lógica humana Jesus sempre vai na contramão da lógica humana lembra de Davi da lógica humana era Golias que era para acabar com Davi mas na lógica de Deus é o menor que derruba o maior eu me recordo pastor Jailson eu me recordo de um texto paralelo a Bíblia diz que Deus vai bradar e vai dizer a Samuel Samuel até quando terás dor de Saul havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Jael vem enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Gessé ou Belemita porque dentro da sua casa tenho eu provido de um rei Samuel peregrina chega na casa de Gessé Gessé apresenta os seus melhores Gessé apresenta os seus formosos Samuel movido pela aparência movido pela ótica humana ele diz certamente é esse o escolhido do Senhor quando Samuel diz isso Deus brada e diz a Samuel Samuel não atentes para tua aparência por que? porque vocês tem um problema qual é? vocês veem aquilo que está diante dos seus olhos mas eu meço caráter eu meço intimidade não é esse o meu escolhido pergunta Gessé pergunta aí se acabaram-se os jovens se acabaram-se os mansebos então Samuel brada e pergunta e aí Gessé acabaram-se o mansebo Gessé responde não não acabou tem um aí e ele é um metro e meio ele é ruivo a cor da sua pele é avermelhada ele apacenta as ovelhas mas não é ovelhas normais é as ovelhas de malhada e agora o camarada cismou em ser músico ele anda com a harpa atrás nas costas e aonde ele vai? aonde ele vai? ele acompanha a harpa lhe acompanha então Samuel ele responde então vamos fazer o seguinte nós ficaremos de pé nós ficaremos de pé porque não nos assentaremos na mesa até que esse menor chegue aqui parece que eu estou vendo a notícia chegar até os ouvidos de Davi e disse a Davi corre pra casa tem uma visita lá e está te chamando volta pra casa parece que eu vejo Jailson Davi peregrinando até chegar a tua casa e Deus no céu ficando de pé Deus do trono ficando de pé e dizendo Davi chegou a tua hora Davi Davi chegou o teu tempo Davi Davi chegou a tua hora Davi Davi chegou o teu tempo Davi eu estou pregando pra Davi já está madrugada não tem aparência não tem não domina a hermenêutica eu sei mas Deus te escolheu se prepare é tempo de Deus colocar de pé deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ele mandou canta aí cata a mão deste crente por favor cata a mão dele cata a mão dela como disse o Clésio seja uma voz profética agora e profetiza na vida dele você é o próximo que Deus vai levantar você é o próximo que Deus vai levantar este será o teu ano este será o teu ano pra quem me acompanha na internet tá chegando a tua hora tá chegando o teu tempo tá chegando a tua hora Deus vai levantar Davi deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver faz aquele barulho aí calamantre ou fá calamantre ou fá calamantre ou rémai a sé calamantre ou fái a sé Davi nunca participou Jailson de um churrasco da galera Davi nunca participou de um congresso Davi nunca participou de uma vigília mas enquanto Davi era rejeitado na terra os céus já abraçavam Davi e tava dizendo calma o teu tempo tá chegando eu vou ousar eu vou ousar eu vou ousar é tempo de Deus levantar Davi na terra ei, ei, ei deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver é tempo é tempo é tempo é tempo é por isso é por isso é por isso que todo mundo pergunta de onde saiu esse aí de onde saiu essa daí vem lá de magia por quê? porque ai meu Deus é Deus projetando Davi ele usa os pequenos e em cima daquilo que é pequeno Deus apresenta a coisa grande Jailson eu cansei de ouvir dizendo magia não levanta profeta magia não levanta pregador mas pra vergonha do diabo Davi no mundo de magia Davi lá ele é bacana da aranha o próximo será você o próximo será você olhe pra cá por favor pra gente caminhar pro final Jesus é em cima daquilo que é pequeno e em cima daquilo que é pequeno ele apresenta a coisa grande que é o reino em cima do barco pequeno ele apresenta a coisa grande que é o reino o que é interessante irmãos é que enquanto Jesus está apresentando coisa grande que é o reino Pedro está lavando rede enquanto Pedro lava rede Jesus apresenta coisa grande quando Jesus termina o seu sermão termina o seu sermão ele vai ser convidativo a Pedro e vai dizer Pedro fazer-te ao mar alto e lançar em as vossas redes para pescar a resposta de Pedro José Antônio estará em evidência que o reino entrou nele porque ele vai dizer senhor mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos porque no reino não é aquilo que você sabe é aquilo que você obedece todo profissional todo profissional aceitava conselho quando se tratava de religiosidade mas quando se tratava daquilo que ele era perito aceitava se ele quisesse quando Pedro aceita o convite de Jesus para voltar para o ambiente profundo era o mesmo que Pedro estivesse dizendo senhor eu sei a melhor hora para se pescar eu sei qual era a melhor lua para se pescar senhor eu sei que o mar da galiléia tem 21 quilômetros de longitude 12 quilômetros e meio se for medir das regiões de magdala eu sei que o ambiente mais profundo do lago chega a casa de 45 metros de profundidade eu sei disso mas senhor eu entendo disso tudo mas de peixes entende o senhor porque porque o senhor tem poder tanto no céu quanto na terra é porque o senhor está mandando eu lançarei a rede era o mesmo que Pedro segura aí era o mesmo que Pedro estivesse dizendo Deus Jesus hoje eu faço a minha parte e eu ei meu Deus do céu eles vão Jair para um ambiente mais profundo segundo o que disse Mude em seu comentário página 1138 ele diz que a pescaria era praticada no período noturno por um motivo só Felipe é que os peixes no período noturno estavam no ambiente mais rasos do lago para se alimentar quando o dia amanhecesse os peixes diziam em busca de alimento de água fresca nas regiões mais profundas do lago Pedro pescava à noite porque ele sabia que à noite a pescaria era mais lucrativa porque os peixes estavam nas regiões mais rasa mas o que é mais interessante é que Pedro sabia disso mas na noite anterior não pescou nada Pedro sabia disso mas na noite anterior não pegou nem sequer um lambari então aqui eu entendi o que? que a pesca mal sucedida na vida de Pedro teve um propósito eu vou repetir de novo a pesca mal sucedida na vida de Pedro teve um propósito Renan e qual é o propósito? Pedro queria peixe mas Jesus queria Pedro eu vou repetir de novo Pedro queria peixe mas Jesus queria Pedro então 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 a noite mal sucedida teve um propósito qual é o propósito? é fazer Jesus subir no ambiente é fazer Jesus pisar no ambiente pequeno na vida de Pedro eu sei eu sei que quando o barco está vazio todo mundo abandona eu sei eu sei que quando falta água no ordem todo mundo abandona eu sei eu sei mas existe um o que? que mesmo estando sem água sem pão e sem peixe ele ainda está no barco ele ainda pisa no barco ele ainda pisa no barco então eu já vou encerrar mas faz o seguinte irmãos nós estamos em uma reunião de pentecostais faz o seguinte levante a tua mão lá no terceiro andar lá no terceiro andar olharam pra você e disseram fechou a porta pra ele frustrou mais uma vez trabalhou a noite inteira e nada apanhou vai fazer o que na vigilião do vigilião da celebrai você está decepcionada está decepcionado então Deus grada nesta madrugada e está dizendo não é o teu ponto final não é teu ponto final sou eu criando essa situação para poder conduzir você para um nível mais profundo Deus nesta noite aqui ele está bradando e está dizendo eu vou conduzir vocês para um novo nível eu permiti a noite mal sucedida porque eu queria conduzir você a um nível mais profundo diz a Bíblia que eles estão num ambiente mais profundo pastor Joel e eles vão colher irmãos uma grande quantidade de peixe a pergunta é onde é que Pedro semeia pastor José para ele colher peixe Pedro semeia no verso 5 porque quem semeia obediência colhe milagre eu repito mais uma vez Pedro semeia obediência no verso 5 e ele colhe milagre porque porque quem semeia obediência colhe milagre eles vão colher irmãos uma grande quantidade de peixes e a rede vai se romper a rede vai rasgar não precisa ser bom em exegésia para poder extrair desse texto aquilo que eu vou lhe dizer agora se a rede se rompe e está cheia de peixe o que é que acontece com os peixes que estão dentro da rede se a rede está cheia de peixe a rede rasga a rede se rompe para onde é que vão os peixes lógico é óbvio os peixes eis capa mas o texto diz que a quantidade daquilo que está dentro da rede é tão grande é tão grande que tem a capacidade de não só encher um barco porém dois barcos bom a pergunta Jair isso é se o barco de Pedro era pequeno para que ter uma rede grande isso mexeu comigo e eu fui pesquisar pastorelias e eu descobri dois tipos de redes a saber a primeira aquela que é de lançar a segunda era aquela que era usada como arrastão mas para se usar a que era de arrasto precisava de dois barcos quando Jesus conduz Pedro para um ambiente profundo só vai Pedro com um barco só então entende-se que a rede usada aqui não era de arrasto era aquela que se lança conhecida hoje como tarrafa bom e essa rede media aproximadamente três metros e meio por quê porque seria desproporcional ter um barco pequeno e ter uma rede grande então entende-se que aquilo que está dentro daquilo que é pequeno é tão grande mas é tão grande que fala por si só eu vou repetir de novo aquilo que está dentro da rede a rede é pequena e ainda está rasgada mas aquilo que está dentro dele é tão grande que fala por si só e tem a capacidade de contagiar quem está do lado eu vou repetir de novo é pequeno é é pequeno é mas aquilo que está dentro dele fala por si só e conduz quem está do lado quer ver quer ver quer ver ah não ah não eu vou repetir de novo é pequeno eu sei que é mas aquilo que está dentro de você pega quem está do lado também deixa eu ver 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 em vaso de barro, pra quê? pra que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso é pequeno, é, mas tá cheio, tá cheio tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio tá cheio, deixa eu ver quem tá deixa eu ver quem tá, dá um pulo nesta cadeira e adore deixa eu ver quem tá olha lá, olha lá, olha lá olha lá, é pequeno é, mas aquilo que está dentro do pequeno, fala por si só caminhando pro fim eles colhem uma grande quantidade de peixe, a rede vai se romper Pedro amestesiado pela grande quantidade de peixe que pescaram naquela época ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, pelo menos duas coisas Pedro está reconhecendo aqui primeiro, o seu estado pecaminoso, segundo o glorioso ministério de Cristo quando Pedro fala Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, Jesus olha pra ele e diz Pedro, fica em paz fica tranquilo porque Senhor hoje eu te faço pescador de homens tu não serás mais pescador de peixes hoje eu te faço pescador de homens eu vou repetir de novo por causa da sua atitude eu te faço alguém diferente por causa da atitude que você tomou que os demais não tiveram porque eu não uso quem é igual a todo mundo eu uso quem é diferente só porque você é e fez algo diferente hoje eu te falo o que eu tenho na tua vida é maior é maior é maior é maior é maior é maior o que Deus tem na tua vida é maior bom o avivamento Jair começa em Pedro e através de Pedro pega os demais eu vou repetir de novo o avivamento começa em Pedro e depois de Pedro pega os demais ah eu vou repetir de novo já vou tomar meu assento o avivamento começa em Pedro e através de Pedro pega os demais o avivamento começa em Pedro e através de Pedro pega os demais o avivamento começa em Pedro Jonathan Carlos e depois e depois pega os demais por quê? porque primeiro ele aviva você e depois depois ele salva tua casa por quê? porque primeiro ele muda teu caráter para depois mudar do teu esforço primeiro ele mexe na tua estrutura para depois tocar na tua família hoje aqui Deus está dizendo a mudança vai começar em você em você em você quem acredita nisso recebe para a gente encerrar olha para cá rapidinho que é isso Jesus que é isso Jesus que é isso Jesus o meu Deus acabou de falar comigo Renan eu estou procurando um ou dois para eu realizar a minha grande obra deixa eu ver se ele vai achar você hoje deixa eu ver se ele vai achar você deixa eu ver deixa eu ver é você é você é você é você vou encerrar agora ainda de pé já isso a palavra pneuma ela tem a sua raiz grega que significa pneor a palavra pneor significa ventar ou soprar é de conhecimento de todos nós aqui que uma das manifestações do espírito é o vento se o vento do espírito soprar em você que é instrumento de Deus qual é o barulho que você produz eu vou repetir se o vento do espírito soprar em você que é instrumento de Deus qual é o barulho Que você produz Como é o barulho que você produz Como é o barulho que você Produz Me disseram que a maior vigília Pentecostal é Cenebrae Deixa eu ver se é verdade Se o vento do Espírito Soprar em você Como é o barulho? Como é o barulho? Deixa eu ouvir Ah Jesus Sopra aqui Sopra aqui Olha lá Sopra 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 Recebe 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 Eu vou profetizar E tomo meu assento agora Cada mão erguida Que você levantar aqui Cada mão que você levantar aqui O meu Deus está dizendo Eu estou dando livramento Dentro da tua casa agora Cada glória que você dá aqui O meu Deus está dizendo Sepulturas Estão sendo fechadas Agora Agora Deixa eu ver Ainda de pé O avivamento começa em Pedro E através de Pedro pega os demais A mudança começará em você Deus forjará o teu caráter nesta madrugada E através de você Ele salvará a tua casa A tua família Mas primeiro o avivamento começa em você Começa em você Começa em você A mudança que você quer lá dentro Começará primeiro em você Quantos acreditam nisso aí? Faz aquele barulho Por favor Por favor Por favor Por favor Ainda de pé Vamos ficar de pé Para receber de Deus Vai Glória a Deus Glória a Deus Faz o seguinte Enquanto ele canta ali Levanta a tua mão mais alto Que você puder Eu oro e tomo meu assento agora Deus Eu só lhe faço um pedido Meu pai Eu só lhe faço um pedido só O pedido é Deus Aonde tiver um crente sensível A tua voz Agora Aonde tiver um crente Que acredita Em revelação da tua palavra Em inspiração da tua palavra Eu lhe faço um pedido Um pedido só Renova ele agora aí Jesus Enche ele Agora Jesus Agora Jesus Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem recebe Recebe de Deus Recebe de Deus Recebe de Deus Recebe de Deus Amém